Oi, oi, oi bandinhos, sejam vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje galera eu estou aqui no Elix Jump E gente, como vocês gostaram muito, muito de joguinhos de celular, eu estou aqui pra jogar o Elix Jump Que é um jogo que muitos me pediram no vídeo que eu gravei de Love Balls Então gente, se vocês gostam desse jogo e gostam de joguinhos de celular, já vai deixando seu like Então bora aqui começar a jogar Gente, eu já joguei esse jogo porque vocês devem estar vendo aí que eu estou no nível 18 Mas como vocês me pediram muito pra trazer, eu estou aqui E gente, eu estou com um desafio aqui que eu quero chegar pelo menos até o nível 20 nesse vídeo Eu não sei se eu vou conseguir, comentem aí embaixo se vocês acham que eu vou conseguir ou não É, eu morri, mas vamos lá Eu tenho muito medo, é muito difícil Esse dia eu estava jogando, passei muita raiva jogando esse jogo, gente, sério Tipo, eu estava lá no finalzinho, daí eu morri Sério, foi muito triste, mas ok, vamos lá Eu gosto... Ai, aqui as plataformas se mexem Meu Deus, quase Eu gosto desse jogo Nossa, parece tipo, sei lá, um coco Tipo, sei lá, sei lá, não sei Tá, vamos lá Eu gosto quando ele pega aquele impulso, sabe, gente, que quebra e tipo, a gente vai descendo bem rápido Não! Estava 76%, mas vamos lá de novo Eu gosto de desviando, assim, ó Puf, tudo bem rapidinho Tipo, a bolinha voadora rápida É, gente, é muito complicado É muito difícil E se vocês jogam esse jogo aqui, eu quero que vocês comentem que nível que vocês estão Se vocês conseguiram passar Eu tô com... eu tô... eu tô... não, tô gostando Começando a ficar triste Tá ok, ok Nossa, agora foi muito longe Ih, não Esse bendito treco vermelho, ele anda bem na hora que eu vou passar, né Ele tava bem longe Daí, bem na hora que eu vou cair, ele se mexeu Tá, vamos aqui Aqui Ai, eu fico meio tonta, às vezes, jogando Ah, eu falei, não tinha nada ali, daí ele apareceu Tô ficando triste Tô ficando triste Aqui, aqui Pronto Meu Deus do céu, quase Gente, não liga se eu beia errar aqui nesse vídeo Tá, eu quero... eu quero passar da 18, gente Só isso que eu quero Não Quase Ai, eu passei Passei 18 Passei Nossa, que legal o cenário novo Esse cenário eu não tinha pegado ainda Mas ok Nossa Ai, meu Deus Isso aqui vai ser difícil Ai, meu Deus Porque, tipo, a gente não conhece a fase É, daí a gente morre A gente morre Nossa, hoje eu tinha passado uma fase, assim De primeira De primeira eu passei Só que agora não tá dando Não tá indo Mas vamos lá Calma É concentração É que, tipo assim, eu não tô conseguindo passar Porque eu tô concentrada em falar Em gravar Em tudo Ai, Jesus Tá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, não 71% O que? Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Aqui 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 Ai, gente Eu não sei muito o que falar aqui Não Não, gente Tô ficando chateada Tô ficando triste Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Meu Deus Meu Deus Ah Não consigo nem cair aqui do terceiro andar Eu não sei qual Por que que a gente tá caindo aqui Porque nós é uma bolinha feliz Caindo nos andares Vamos lá Vamos lá Ai, meu Morri Calma, gente Eu vou chegar na 20 Eu juro Eu juro Eu vou chegar na 20 Nesse vídeo Eu vou chegar Eu vou Eu vou chegar Eu vou chegar Meu Deus Tá Vamos Eu vou concentra Eu vou concentrar um pouco mais Aqui Não 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 Vai, vai, vai Isso 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 Bolinha Ah, não 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 Meu Deus Calma Deixa eu respirar aqui, gente Meu Deus Depois dessa Eu quase enfartei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não 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 Meu Deus Quase Tá, gente Nós estamos muito perto do final Ai, Jesus Isso aqui vai ser difícil Não 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 foi tão difícil Passei Passei Não acredito Não acredito Chegamos na 20 Deu 5 minutos de vídeo E gente A gente conseguiu Já chegar na 20 Então vamos tentar Aqui chegar na 21 Olha que legal Roxo e laranja Já é a melhor combinação 8% 8% Nossa Eu nem vi Pensei que eu ia Tá lagando um pouco Tá Mas Mas ok E o meu gravador É o do recorder Eu acho que é isso Não sei Se eu estiver enganada Me corrijam Me corrijam Ah Ah E gente Ah, gente Eu tenho Eu tenho Uma Uma dica Pra vocês, né Se vocês não querem Que fique aparecendo Anúncio no jogo Só desligar o Wi-Fi É muito simples Não 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai, vai, vai Aê Tá Tá Aqui Não 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 fiz isso Não fiz isso Sou muito trouxa Sou muito trouxa Misericórdia Aê Vai caindo a bolinha Pelos andares Da vida E vai caindo a bolinha Nos andares Não Não Tô ficando com raiva Tô ficando com raiva Tô ficando com raiva Aê Beleza Aê Beleza Tá Parei 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 Não 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 Ai gente Vamos Vamos lá Vamos lá Eu não desisto Eu não vou desistir Tão fácil Assim Nossa 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 Eu não vou desistir Não Não Eu vou chorar Eu vou chorar Gente Pela minha luta aqui Pra passar da 20 Eu quero que vocês deixem seu like E o meu áudio tá diferente Porque Ai Eu tô gravando pelo celular Não 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 Meu Deus do céu Gente Tô desistindo Ó Vou na paz Vou na paz Torçam por mim Gente Que eu tô indo na paz Eu tô indo na paz Tô na paz Misericórdia Calma Calma Tô quase caindo da cama Aqui Sim Eu tô gravando Em cima da cama Por quê? Porque Eu tô com preguiça Né Tipo no computador Eu fico no sofá E daí tipo Como é É vindo do celular Eu posso ficar Na cama Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai gente Calma Vamos na Vamos na paciência Que nem a gente tava indo de lá De boa É só não querer passar Que você passa É assim ó Tipo Ah Tô nem aí Vou perder Né Vou morrer Assim Sabe Daí tu começa a passar Calma Concentração 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 Imagina se eu morro No último Eu ia ficar Muito triste Muito triste Mesmo Né Biridas Eu sei que tem gente Que não gosta Que eu fale Né Biridas Tudo bom Tudo bom De hoje Tá Desculpa Passando vergonha Na internet Não Não É Tô passando vergonha Porque Eu não tenho só Só sem inscritos Né Porque Eu tô passando Meu Deus Agora eu parei pra pensar Que eu tô passando vergonha Na internet Mas Essa vergonha Deixa vocês felizes Então Isso importa Então Apesar Desapesares Vamos continuar Gente Eu não sei mais O que que eu tô falando Mas Não sei Vou bater no meu cachorro Aqui Mentira Agressão Não pode E vai caindo A bolinha Pelos céus Calma 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 Gente Eu tô desistindo Eu sei Pra uns deve ser Eu tô sendo muito noob Né Porque tem gente aí Que é pro Nesse jogo Ah não gente Não 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 10 minutos de vídeo Já não pusei De essa jossa Então gente Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixem muito Mas muito Like Fantástico Eu quero ver todo mundo Compartilhando esse vídeo Nas redes sociais Pra gente chegar Bem mais rápido Aos 150 mil inscritos Gente Então eu quero ver Todo mundo compartilhando Se você caiu Aqui no canal De paraquedas Já se inscreve aí Porque São vídeos Muito legais Aqui Eu sou um pouco Analfabeta Não é mesmo Mas é isso Um beijo a todos E fui Tchau 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 Tchau